Olá, sejam bem-vindos a mais um PEN RESPONDE! PEN RESPONDE! Mais do que especial, porque a gente tá o quê, Cacá? Estamos na final. Classificadíssimos, sem turbulências, com facilidade, o time sólido, que desde o começo do split, na primeira semana, todo mundo já sabia que a gente ia se classificar pra essa final em BH. Acho que o pessoal não sabia não, a gente tava bolado. A gente tava muito bolado. E a primeira pergunta não poderia deixar de ser, na verdade eu fui intimado do Twitter a fazer, eu sei que o Ginkedo já falou sobre isso no programa, mas... sobre os looks pro casamento do Gero. Agora, a gente tem que ver o feedback do Cacá. Cacá, o que que aconteceu ali? Tipo, não acho que foi a nossa culpa, tá ligado? Porque a gente foi avisado meio em cima da hora assim, tipo... Chegou pra eu casar amanhã. Aí a gente perguntou, mano, qual roupa tem que ir? Tem que ir de social? Não, mano, vai com o maior roupa que vocês quiserem. O Gero falou, né? Aí eu peguei o meu melhor look e fui. Meu Deus, cara, ele tava de moletom. Mas eu senti que tava... Ele tava zica. Mas ele avisou um dia antes real, assim, vocês não sabiam que ele ia casar. A gente já sabia, antes de... Foi muito rápido, mano, foi tipo uns três dias. Eu podia ter ido com uma socialzinha, eu tenho uma... Mas vocês têm alguma... Tem, porque vocês valoram o prêmio CBLOL todo ano, né? Tem, mano. O problema é que o Gero, ele não liga, Bruno. Ele não liga. Ele não liga. É, então, aí falaram que a gente deveria ter perguntado pra noiva, né? Que aí eu acho que... É, é, é. Não, com certeza, mas arrastou. Não, imagina que ela... Porque se fosse eu casar, ele ia falar... Não, imagina que ela... Imagina que ela pensou, mano, por que esses meninos que tão assim... Isso é que ela não falou, né? Deve ter pensado. Porque, em teoria, vocês foram padrinhos, certo? É. Mas vocês são testemunhas também, né? É, sim. É no civil que chama, né? No civil. Eu levei os padrinhos todos desnaturados, tá ligado? Gente, é um casamento gamer, é um casamento tipo... Pro-coach, pro-player, isso aí... É o 2024. Não tem mais ato. É modernidade. Eu tenho que me sentir bem com o que eu tô vestindo. Você esperava, Dinkedo, que eu haveria essa mudança de... Não vou usar o termo, velho. Essa mudança de narrativa que agora você é considerado, por muito, o melhor midlaner do CBLO? Narrativa me pegou pro lado bom, finalmente. É, mudou a maré, né? Nossa, finalmente. Você acha que foi por causa da mudança do meta que evidenciou isso? Ou você sempre foi o melhor, se o pessoal só não precisava crédito? Acho que é um pouco dos dois. Acho que o Team tava jogando bem, realmente, nos últimos splits. E pelos resultados das finais, acho que era difícil de falar, né? Que era a melhor. É, uma ideia das perdas passadas. O Dinkedo tá bem, Jean. Antes de entrar os meta de AD. É, o Dinkedo tá bem. E o Dinkedo falou um bagulho também uma vez, que ele falou que tava meio fraco de mid no Brasil. Porque ele falou que tinha ele e o Tino só. E agora, como o Team querendo ou não caiu assim de rendimento, aí ficou fácil pro Dinkedo. É, outros melhoraram nesse split, né? É, o Tudis tá jogando bom bem, hein? Ah, Guzal, tu vai falar que ele tá jogando melhor que o Gravata. Não, vai voltar, rapaz. Só de respeitar que o Freire deu pro saio dele. Ele deu pro saio? É, 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 é. De Ione aqui. Ione cansadíssimo, hein? Esse Ione, e o pior que veio, ele é bom, tá? Ele é bom, tá? Ele vai aparecer em algum momento, só não se sabe quando. Vai voltar. Mas se ele não voltar agora, ele vai voltar no Worlds. O que vocês acham que foi a coisa mais difícil de tancar durante esse split até chegar ao final? Foi, a gente já tava no nível bom, a gente tava jogando muito bem. Aham. Eu acho que isso é tão difícil quanto você, tipo, tá mal e evoluir. Porque quando você tá bem assim, às vezes você não consegue evoluir mais até certo ponto. É, e eu sinto que a gente continuou evoluindo, continuou melhorando. Eu acho que isso foi algo que, tipo, foi muito do nosso mindset, tá ligado? Acho que se a gente estivesse com a mente um pouco mais fraca assim, acho que a gente se esforçou muito pra não ficar na mesmice, melhorar e evoluir. Porque, tipo, até os treinos, mano, até os treinos nós tá ganhando tudo, tá ligado? E é, tipo, muito difícil você ver seus erros, melhorar quando você tá ganhando tudo. Mas eu acho que a gente conseguiu evoluir ainda assim. Eu acho que esse time tem um mindset muito sólido. É lógico que é uma bosta ficar relembrando, mas depois de quatro vícios, vocês nunca, pelo menos a percepção que passou, nunca passou uma coisa de time desacreditado ou... Puta. Comodidade. É. Vocês não se aguentam mais pra gente falar. Não, não se aguentam, mas a gente tem que trabalhar. A gente tem que contratar. O que você acha, Dintas, que foi o mais difícil de tancar? Foi a galera falando da Kalista? Chegando o horário. Chegando o horário foi difícil de ter um caminhão. Tá difícil. O frio foi o mais difícil desse split, vocês não é, galera? Pra levantar, olha, falar pra vocês. É uma excelente resposta, tá? Acho que ninguém esperaria essa resposta. Pra você, Dinkas. Não, eu concordo muito com a galera que eu falou. Acho que... É importante porque... Eu já falei isso algumas vezes. A frase de pontos é meio entediante. Porque... Agora que a gente tá cansado, não posso falar. A gente já sabia que a gente ia pro final. Tipo, não pra final, mas pelo menos que a gente ia pros playoffs. Lógico. Né, claro. Desde o começo, basicamente. E a gente tem que ficar jogando uma... Tipo, uma parte de jogo... Tá ligado? Meio chato. E aí, DMD1. Aí, tipo... É meio... Tá ligado? Não, mas antes da... Antes da gente ir pros playoffs, eu lembro de... Eu e o Dinkas ter conversado sobre motivação, né? Porque... Não tava tendo muita motivação, tá ligado? A gente tava, sei lá, meio que... Entediado mesmo. Entediado assim. Pro início, meio dos... É, mais pro iniciozinho, assim, pro meio. Aí... A gente tava tentando encontrar alguma motivação. Alguma coisa assim que... Que desse um boost na nossa... E acho que isso entra... Vontade, tá ligado? É. E entra muito no que o Karolki falou, né? Porque tipo, querendo ou não, se a gente perde um pouco de motivação ali, de hype nos momentos, a gente ainda tem que continuar evoluindo, tá ligado? Porque... Porque se a gente perder e começar a trollar, vai chegar no playoff e a gente vai tá mal, tá ligado? E mais porque a gente tá ganhando muito treino também, né? Entende? É. É interessante esse ponto. Vocês acham que isso se dá um pouco pela discrepância de nível que os times tinham? Tipo, alguns finais de semana eram muito divertidos e outros eram pra jogar contra Lowe's hoje. É, mas eles mereceram. Mas, pô, tem time que não tá bem. E acho que tinha muito time esquisito nesse tipo. Tinha, né? Se a gente não for contar o fluxo no começo, assim... Mas tipo, era só a gente e a Cade, né? Eu acho. Os outros times estavam todos estranhos. O fluxo tava ganhando ali, mas... Nossa, o fluxo foi delirio. Foi delirio coletivo. Só que aí acho que no final do campeonato foi legal que tipo, a Red começou a ganhar e a Kaboom também começou a... É, no final. Ali quando a gente perdeu pra Kaboom e pra Red, por exemplo... É... Eles estavam jogando bem, tá ligado? Só que eu acho que tipo, a gente não sinto que a gente entrou tão tryhard assim de semana, tá ligado? Assim, dentro de jogo eu senti que a gente tava tipo, meio desligado, meio, tá ligado? De fato, esse é um dos splits que não dá pra dizer que foi o CBLOL mais disputado. Lógico que é uma perspectiva diferente, mas de vez em quando a gente tinha que fazer co-stream do CBLOL e tem um jogo que era... Cara... Sufocante de ter que assistir. Cê vinha, começava, sei lá, um Penny Loud e depois vinha a Lossi NTZ. Cudi, pra você, qual foi a parte mais difícil desse split? Eu não tenho. Sério? Foi tudo fácil? Sim. O code foi fácil? Code. Eu escrevi assim. Isso? Claro, claro. Porque você não gosta de gravar ou porque você tem que acordar de novo? Não, eu diria... Cold. Ah, cold. Ok. Mas acordar de novo é difícil. É difícil. Qual foi a parte mais difícil desse split para você? Pode ser cold também. Sim. Cold. Porque eu não tive muitos momentos difíceis, sabe? Ah, ok. Tudo foi assim. Podemos lidar. Mas, tipo, a coldness eu não consegui lidar. Muito cold. Não sei. Então, o que é a coisa mais difícil de tancar entre vocês? Eu acho que os caras é um pouco difícil de lidar com o meu estresse, às vezes. Você é estressado? Cara, quando alguém tá trolando assim, eu fico meio estressado, tá ligado? E eu acho difícil um pouco os atrasos do Titã, às vezes. Porque eu sempre chego cedo, assim, e aí às vezes ele dá uma atrasada. Mas, quando tem café, às vezes eu torço também, sabia? Pra alguém atrasar. Quando tem café. É. A gente tem uma filosofia, né? Quem atrasa, apaga um cafezinho. O Giro falou pra ser mais light esses dias. É, o que que é difícil tancar nos outros? Cara, eu não tenho nada. Eu, tipo, acho que eu sou tão apaixonado e... Eu amo tanto vocês que, cara, por mim eu viveria o tempo todo grudado ao lado de vocês. Você acha que esse time é uma família, então? Eu acho que é. Eu nunca deixaria meu irmão morrer. Eu acho que é. Para você, Wiser. Qual é a parte mais difícil desses caras? Provavelmente não. Sim, eu acho. Diga uma coisa. Eu não sei. Não sei. Eu falei, mano. Mas ele ama muito. Não tem nada muito difícil. Não tem nada muito difícil. Se vocês já estão classificados, o que vocês fazem pra descansar um pouco a mente pra chegar bem na grande final? Sim. Eu quero dizer... Precisa controlar as condições, né? As condições. Sim. Tipo, dormir bem, comer bem. Você vai comer? Sim. Muito bem. Muito bom. Acho que essa primeira semana principalmente é bom pra gente dar uma relaxada, né? É, essa semana vocês estão mais compromissados, né? É, tem muita gravação. A gente vai treinar também, só que tipo, eu sinto que o treino vai ser um pouco mais leve, viu? O que você faz, Cody, pra descansar? Nada. Você faz uma coisa. A melhor maneira de descansar. A melhor maneira de descansar é fazer nada. O que você faz, Cheatas? Você gosta de dormir? Todo mundo gosta. Não, mas é que tem gente que é apaixonada por dormir. Eu sou apaixonado por dormir. Todo mundo gosta. Eu entendo muito quando você dorme. Tem gente que não gosta de dormir. Tem gente que acha que é perda de tempo pra dormir. É, tá perdendo tempo da vida. O Jeremy passa essa vibe. Eu também acho que é perda de tempo pra dormir. Mas eu tenho que dormir. E quando eu dorme é bom demais. Eu tenho que fazer. Por que vocês às vezes swapam? Qual é a explicação? Quando meu coach diz que vocês swapam... Ah, então é geral? Eu não sou de swap. Eu não sou de swap. Eu não sou de swap. Realmente? Meu coach diz que vocês swapam esse jogo. Ok. Eu vou swap. Ok. Cara, contra Kagan, ele swapou mais pela matchup do boss. Porque a Kalissa dá um pouquinho de medo, né? Não, não. Era Titã Smiley. O swap hoje em dia tem muitos motivos. Qualquer coisa é motivinho pra swapar. Mano, o swap é... depende. Depende da situação. Depende do mood. É, vambora pra next. Tá bom. Depende do mood. É, é, é. Depende do mood. Quando o mood tá bom, a gente swap. Quando tá ruim, não swap. Tem alguma mudança de preparação pra vocês até a final agora? A questão de treino ou não? Cara, acho que a gente nunca ficou tanto tempo sem jogar assim, não. Até uma final. A impressão que passa é que não. Acho que era duas semanas normalmente, né? Acho que é o maior tempo, né? Acho que tem que ser uma semana mais leve também. Porque tipo, se a gente começar a pegar pesado desde agora... Talvez lá pro final a nossa energia vai tá... É, o Giro falou, velho. O Giro falou que vai ser mais suave essa semana e depois das últimas duas semanas tem que ir pra realidade. Então não precisa entrar com muita expectativa no treino de hoje. Não, eu já falei pro Ginkedo já na hora. Não, eu vou ficar nervoso. Foi domingo? Foi domingo que eu falei. É. Então esse foi o Open Responde. É o último? Então, não é. Eu achei que fosse o último, mas a gente... Se vencermos, quando vencermos a final em BH... Quando vencermos tem mais um, tá bom. E vocês vão ter que me vingar, porque meu último jogo competitivo foi em BH no Mineirinho e eu perdi pra Team 1. Não esqueça de deixar o seu like e comentar o que vocês acharam do vídeo, compartilhar e ativar o sininho. Torcer muito pra gente em BH no dia 7 de setembro. E até, se Deus quiser, o próximo Open Responde. Tchau. Tchau, tchau.